E aí galera, nesse vídeo eu vou falar sobre duas coisinhas rápidas e uma outra que veio na minha cabeça. A primeira que eu vou falar é sobre um carinha que foi lá no meu Twitter, perguntou o Gabriel Carvalho, vocês podem me seguir no Twitter também, fazer pergunta, qualquer coisa lá, que ele perguntou se a mecânica ou física quântica, eu tô com o Twitter aqui, né, consegue prever a ação humana, e ele disse que isso aí eu nunca falei, nunca toquei no assunto. Então, aproveitando e matando duas pedras com um pássaro, vamos colocar assim, o pessimista, também conhecido como baiano, fez nada na comunidade falando de um problema que ele vê atualmente na comunidade científica, que é o que o pessoal não usa da epistemologia, e isso que gera um grande problema, que o pessoal tem muito problema do consenso científico, ele não falou nessas palavras, mas eu vejo que é isso, o consenso científico. Então, rapidamente, falando sobre o Gabriel, tu tem conhecimentos empíricos, que são a posteriori, e conhecimentos a priori. A praxeologia é um conhecimento a priori, ele vem anterior à necessidade da experiência. No caso, a lei da gravidade, tu deu um objeto caindo, tu fala em leis da cinemática e tudo mais, ou até mesmo a física quântica, a confirmação dessas hipóteses, que tu pode idealizar elas, no sentido de se necessitar diretamente da experiência, a confirmação delas vem pela experiência, né? O que acontece, no caso? O que é importante nesse ponto? Tu não vai ter como prever a ação humana justamente porque o ser humano, enquanto age, ele sintetiza novos conhecimentos. Se eu sintetizar novos conhecimentos, a escala de valores dele está sujeita a mudança. Não quer dizer que muda necessariamente, mas está sujeita a... O que isso quer dizer? Tu não vai conseguir ver o que é o... Não vai conseguir medir o juízo de valor da pessoa e tu não sabe nem o que ele está dependendo da realidade. Porque existem pessoas, por exemplo, que conseguem entender a realidade de uma forma errada, né? Isso fica bem claro. Estatistas existem, isso não é uma surpresa pra ninguém. E justamente tu não consegue, então, prever a ação. Poderia dizer que, tipo, olha, visto que essa situação, não sei o que, não sei o que, e tu começar a ter, digamos, uma ideia, mas uma previsão no sentido spot on, 100%, saber o que vai acontecer e prever o futuro, né? De um ser humano, isso não acontece. Ah, mas eu dei 10 reais pra um cara, toda vez que eu dei 10 reais, ele comprou um sorvete. Então, se eu der 20 reais um dia, ele vai comprar dois. Não necessariamente, tipo, isso não segue. A única coisa que ele está dizendo são questões anteriores, né? O que ele fez anteriormente. Mas isso não quer dizer que vai fazer sempre, né? Tipo, não faria sentido fazer esse tipo de proposição. Eu já fiz uma live falando sobre estatísticas, no caso, e a ação, né? Então, não menos importante, essa parte resolvida. A física quântica não vai prever a ação humana, não tem essa possibilidade. Tu pode chamar físico quântico, mecânico quântico, coach quântico, qualquer coisa. Não vão, nutricionista quântico, não vão descobrir o que o ser humano vai... Se tentar dizer, provavelmente, o que o pessoal vai tentar fazer é induzir a pessoa a ser comportada de uma certa forma, né? A leitura fria, um monte de coisa assim. Então, isso aqui já vamos tirar para o lado. Eu vou tocar um pouquinho depois nesse assunto. O que eu achei legal foi esse comentário aqui do baiano, né? De um ser pessimista. Porque o que ele reclamou é do consenso científico. E não existe nada para mim mais absurdo que o consenso científico, justamente pelo fato que a ciência não deveria ter um consenso. Calma que eu explico. Tu não deveria estar julgando a validade de uma hipótese ou de qualquer nova hipótese sobre o consenso científico. O que tu tem que julgar a hipótese é sobre os experimentos já feitos, não o consenso. Ah, os cientistas acham tua coisa. Isso é uma pela autoridade, tá? Ah, os cientistas... Sei lá. Olha, teve um caso bem conhecido que o pessoal só fazia escavações até, sei lá, 13, 15 mil anos nas Américas porque era visto que só existiam... Os seres humanos só foram ali, então não faria sentido tu cavar mais fundo. Porque na questão de arqueologia, quanto mais fundo tu cava, mais pro passado tu vai, né? Porque é como as camadas de terra vão se sedimentando em cima. Eu faço engenharia, eu não sou arqueólogo nem nada, mas eu tenho uma noção. E o pessoal basicamente ignorava isso. Até que teve, parece, que um maluco, eu não sei se isso aqui que ele falou é verdadeiro e tudo mais, mas um maluco começou a cavar mais fundo e achou outros resquícios humanos e tudo mais. Parece que encontrar até um mamute ou coisa do gênero, uma alçada, que teve marcas que humanos fazem, né? Tipo, de raspar os ossos e tudo mais, raspar com ferramentas. Tipo, eu não tô aqui defendendo que isso é verdadeiro, que isso é falso, mas eu digo assim, ó, boa parte da questão do consenso científico foi contra a galera. O cara, parece, dois cientistas que já afirmaram isso e começaram a repreender eles. O correto não é tu ter um boicote, nesse caso, eu falo tanto de rumação bíblica, não é ter um boicote de um cara que tá indo contra a convenção científica. O cara tá buscando um novo conhecimento e ele demonstra, no caso, uma hipótese que tu pode falsear. Como é que tu falseia essa hipótese? Cavar mais fundo. E se tu descobrir que é verdadeiro, olha só, tu descobriu uma coisa que tu não sabia. É assim que a progressão do conhecimento humano vai indo. Só que tem o problema que é, digamos, a autoridade científica, o consenso científico, que é anti-científico. Justamente a ideia de um experimento, ou de tu gerar toda uma teoria, é o seguinte. Tu vai fazer uma hipótese, vai pensar uma forma que a tua hipótese poderia estar falsa, um experimento que mostra que ela é falsa, e tu vai testar esse experimento. Se o experimento não fosse a hipótese, a hipótese vai ganhando mais força. Até que tem outras pessoas que vão ver essa hipótese, vão dizer, não, olha, tem essa forma que dá pra falsear. Elas vão testar, publicar, mostrar como fizer no passo a passo, outras pessoas podem conferir. Então, com o maior número de testes, tu tem um menor grau de incerteza. Tu nunca vai ter certeza, no estrito senso, porque isso é impossível vir de conhecimento empírico, né? Tu não consegue, digamos, provar algo no estrito senso. Tu não vai conseguir chegar na realidade como ela é. Mas o que tu faz com conhecimento científico, como até eu bem falei no webinário que eu participei, no canal Teodidatas, né? Podem lá ver. Pra vocês que são cristãos, então no meu canal eu recomendo o Teodidatas. Como eu bem falei, o que tu tem é um simile. Eu não falei com essa palavra, mas seria, digamos assim, uma representação da realidade. Não que a realidade seja essa representação, mas a gente pode compreender a realidade como se ela fosse daquela forma, como se ela funcionasse daquela forma. Então tu tem, digamos assim, escopos por onde isso opera. Por exemplo, a lei da gravitação universal do Newton, que opera num escopo de corpos celestes. Aí tu tem a teoria da relatividade, que opera num escopo de objetos supermassivos. Aí tu tem a teoria quântica, que trata sobre partículas subatômicas. Daí tu começa a ter onde que isso começa a se fundir, como, por exemplo, algo supermassivo e superpequeno, como um buraco negro. E daí tu começa a ter um problema. Então tu vai começando a gerar novas teorias... Novas teorias, não. Isso aí é o termo leigo. Novas hipóteses em cima. Vai gerando hipóteses, tentando falsear essas hipóteses. Quanto melhor essa hipótese sobreviver a isso, e melhor explicar o fenômeno, porque tu tem duas coisas. Tu tem a lei empírica, que é explicando a observação de um fenômeno. Para quem faz elétrica, ou fez o terceiro ano, tu tem a lei de Ohm. Ela não diz o porquê, mas ela explica o que são os resistores ohmicos. Enquanto a teoria, ela explica o porquê. Por exemplo, a teoria da evolução. Tu poderia dizer, olha, tu tem a lei de seleção natural, que acontece dessa forma. A teoria da evolução é porquê que acontece dessa forma. Uma diz o que e a outra diz como. Então, deixando assim de uma forma mais clara e até mais leiga. Então, no geral, tu vai construindo as hipóteses uma em cima da outra, e não existe, digamos, essa ideia, digamos assim, ah, a ciência muda de ideia todo o tempo, no sentido, o que era provado agora, agora está desprovado, outra coisa é provada. Não. O que acontece é que a ciência vai construindo em cima do conhecimento anterior. Então, por exemplo, tu tem experimentos que falam, daí tu tem uma outra teoria, e isso aponta para uma teoria, só que o cara é uma hipótese, o cara cria uma outra hipótese, e esses experimentos estão abarcados nisso, só que ele começa a fazer outras coisas. Então, isolou outras variáveis, vê de outra forma, e começa a mexer nessas hipóteses, e começa a falsear as outras teorias. Isso não quer dizer que, tipo, a ciência está errada o tempo todo, é só que ela está no processo de se aproximar do que é verdadeiro. Obviamente, tu pode ter um erro. E justamente, o problema do consenso científico, que era um negócio que eu ia responder para o pessimista em texto, só que eu resolvi fazer esse vídeo, é o seguinte, o Estado, ele é uma das coisas que mais afeta isso. Explico. O Estado, ele gera, quando ele começa a fazer os subsídios de intelectuais e tudo mais, ele começa a gerar a ideia de autoridade do conhecimento. Sendo que o conhecimento, na verdade, é anárquico. Meu Deus, eu sou um anarquista epistemológico, no caso. Eu não reconheço a validade de uma autoridade científica. No sentido assim, ah, sei lá, eu tenho um amigo que é doutor em física. Se ele vier me falar, olha, cara, eu sou cientista, pode pular da ponte que está tudo certo, eu não vou fazer. Por mais que se ele fizer essa recomendação, ele vai dizer, tá, pula tu primeiro, faz alguma coisa. Eu vou duvidar. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que eu sou anticiência? Não. Justamente, eu posso levar o que ele fala, como ele é uma pessoa que estuda mais sobre isso, como algo que talvez seja, na minha visão, mais valorado que o Zezinho da esquina que não sabe de nada. Mas não quer dizer o que ele fala é verdadeiro. Só que talvez eu segure mais valor. Como, por exemplo, eu confio mais na palavra de um engenheiro civil me falar sobre construção do que um designer de moda. Não sei se isso faz sentido para você, não quer dizer que o que o cara vai falar é tudo verdadeiro, mas tu espera que pela especialização, o grau de especialização do cara, o cara tenha algo a mais para oferecer. Então, por aí vai. Qual que é, então, o problema? O Estado começa a gerar essas elites intelectuais falsas, essas autoridades, não são elites, elites são naturais, vamos colocar assim. A autoridade natural seria uma elite e uma elite artificial é uma autoridade. Uma coisa forçada. Então, tu tem essas autoridades científicas. Isso é a coisa mais anticientífica que existe. Segundo, bem importante, como o Estado tem o controle sobre universidades e elites científicas e tudo mais, ele consegue construir ou influenciar bastante como que são geradas as hipóteses e o avanço científico. Não quer dizer que o Estado promova o avanço científico. Na verdade, ele impede o avanço científico, porque ele não deixa que as livres energias dos indivíduos vão buscando as hipóteses da forma mais, como que eu posso dizer, desimpedidas do possível. Ele gera um problema que seria o seguinte, vamos supor que eu faça uma hipótese que vá contra o establishment. O governo não tem interesse em bancar isso. E outro problema, como também tem essas autoridades que normalmente controlam as faculdades, a questão de financiamento, essas autoridades, se essa teoria vai contra eles, eles barram. Então, tu tem um grande problema no financiamento, tem muita coisa que tem um viés de confirmação já na estrutura. Isso é um problema do Estado, interferindo na educação, no desenvolvimento científico, todo esse tipo de coisa. Isso aí, normalmente, o pessoal não conversa. E essas distorções nas pesquisas que são aceitas, também tem um problema que é a própria ignorância de um reitor ou coisa do gênero, um reitor de universidade. Já explico. Vamos supor que o reitor de universidade é um cara apolítico, ele não tem nenhuma influência, ele é um cara honesto, só que ele é um ser humano falível, ele talvez não seja o mais inteligente do mundo, no sentido assim, vai chegar um cara que vai apresentar uma teoria pra ele. E eu chego e tá aqui a teoria, né? O maluco vai pegar a teoria e talvez a matemática que o cara tem que entender pra teoria ele não tenha. Então, ele basicamente tá num tatiara cegas, ele não sabe o que aquele papel realmente tá falando, ele não sabe se é verdadeiro ou falso, e o cara tá dando um tiro no escuro. Então, ele tá indo por outros juízos e ele, no caso, pra provar isso é um leigo. É muito difícil um cara que seja um reitor de uma universidade, digamos, estar talvez no nível de um pesquisador de ponta. Não tô dizendo que todo reitor é burro, mas tô dizendo o seguinte, o cara não consegue saber de tudo. Um cara que tem doutorado, ele é especialista em uma coisa. Daí, tu tem que ver outras coisas que tu não é realmente especialista. Então, tipo, tu tá aprovando algumas coisas que talvez tu nem sabe, tu não jogou, sei lá. Tem muita gente que joga anos da vida em cima disso, daí tem que apresentar um papel pra um cara que vai pegar, olhar, tipo, ah, acabou aí. Então, esse daí é um outro problema pro barramento do avanço científico. Suponha que esse cara não tem o viés. Tu ainda tem o problema que o cara não saiba como algo é, e tu vai ter o barramento pelo viés de confirmação. O que a gente pode ver até no produção de conhecimento dentro de faculdades hoje em dia. Vai tentar, por exemplo, ir pra um reitor de uma faculdade e falar, vamos fazer aqui um curso de escola austríaca. Ele vai provavelmente consultar o... o cara que é o cabeça do curso de economia. O cara fala, ah, esse negócio é pseudociência. Cadê a comprovação empírica? Assim, ó, cara, o Mises não testou os humanos pra ver se eles agiam no colocar ambiente controlado, porque as hipóteses... Vocês, assim, que são do meu canal que já entendem o problema desse argumento, só estão entendendo o problema da estrutura. E, justamente, tu tem um outro problema aqui, expandindo no caso do pessimista, que ele falando, ah, os cientistas, a comunidade científica tinha que aprender mais de epistemologia. Não só isso também. Tipo, não é que cientistas não sabem matemática, mas muitas deles, algumas vezes, eu noto que não gostam de matemática. Eles têm uma certa birra. Eu não sei se é uma rivalidade amistosa, mas tem uma certa birra. Mas se tu for pensar, cara, a ciência, hoje em dia, ela funciona em um caráter matemático, digamos assim. Então, é justamente o desenvolvimento da matemática que abre o caminho para o conhecimento científico, o conhecimento empírico. E, anterior à própria matemática, é o conhecimento epistemológico que abre o caminho para a matemática. Então, se tu for parar para pensar, o que tem que estar mais avançado em questões, digamos assim, do conhecimento, são os princípios do conhecimento. Tipo, a epistemologia tem que estar mais avançada. É que é complicado comparar esses dois campos diferentes, mas ela tem que estar mais avançada no sentido... Ela tem que conseguir abarcar o que está acima. A base tem que abarcar o que está acima. Então, não adianta tu ter, por exemplo, todo mundo fazendo pesquisa científica sem ter gente trabalhando, digamos, a matemática em cima disso. E não adianta também tu ter o pessoal trabalhando matemática se não tem os filósofos trabalhando como que é a formação do conhecimento, se aquilo é realmente estar verdadeiro ou não, como é que tu vai trabalhando nisso. Tu teve várias pessoas tentando fazer, resolver esses problemas e tudo mais dentro da matemática. É bem interessante a história. Se você der um outro vídeo já está meio longo, eu já estou vendo que tem 15 minutos. Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, não leve em consideração as autoridades científicas. Isso não quer dizer, tipo, sei lá, ah, neste momento, porque o Estado financia alguma coisa, tu tem que acreditar ao contrário. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é, tipo, não leve no Face Vale. se o pessoal está dizendo assim, como que eu posso dar um exemplo? Ah, o Kogos, por exemplo, adora o exemplo do aquecimento global. Ele está certo, tem que duvidar mesmo. Ah, o aquecimento global, o pessoal fez tal e tal coisa. Aclamaram que tem um problema lá no estudo. Eu, sinceramente, não tenho posição contra isso. Aclamaram que tem um problema lá no estudo, não sei o quê. Vai atrás, vê isso daí, denuncia isso daí, mostra o problema. Se está realmente errado, consegue demonstrar. Uma das coisas talvez mais interessantes para quem faz homeschooling ou coisas do gênero seria ensinar para os filhos a metodologia científica. Não assim para o filho virar, sei lá, um empiricista, mas ele entender quando uma autoridade científica está falando alguma besteira para ele. O que é complicado, mas o cara não é mais um completo leigo no assunto. É uma coisa a se considerar, né? E não menos importante do que tudo isso é justamente o problema que eu quero dizer é o seguinte. boa parte das vezes que alguém trata sobre, por exemplo, física quântica, como que eu posso dar outro exemplo, teoria da relatividade, as coisas mais complicadas, até mesmo a teoria da evolução, que é foda para caralho, se vocês já viram o livro de gênero egoísta, é muito da hora. Muita gente não entende o que se passa. A teoria da evolução é uma coisa super complicada no sentido assim que tem o que o Darwin falava, o que o Mendel falava, daí juntou na teoria nao-darwinista e começou a ter uma zoideira e daí viu o Richard Dawkins jogando que o gene é o que está se reproduzindo, porque o ser humano quando se forma o cromossomo nunca vai talvez se repetir na história, mas os genes estão sempre ali, então você tem que analisar por um individualismo metodológico do gene, vamos colocar assim, isso é citado interessante. na análise. Teoria da relatividade, muita gente não consegue compreender as implicações disso, o pessoal começa a falar que tal coisa relativa, não sei o que, usa a teoria da relatividade de cima, que não entende ou não tem a fundamentação matemática para isso, tipo, eu não estou falando no sentido que eu tenha, eu sou estudante de engenharia, eu estou tentando entender a coisa mais profunda e eu ainda tenho um problema com a matemática, o que isso quer dizer, tipo, ah, está errado? Não, é só que tem certas coisas que eu não consigo entender, eu tenho que estudar mais para entender, e a mesma coisa da física quântica, tipo, vai estar lidando com coisas que muitas vezes a pessoa fala, ah, está em dois lugares ao mesmo tempo, não é exatamente isso, sabe? Tem muita coisa para expandir, se vocês quiserem um canal que ajuda um pouco, é o PBS Space Time para esses dois, e o negócio da evolução eu recomendo o livro do Richard Dawkins, o que seria então importante para vocês? Sabe onde é que vocês não sabem, tipo, física quântica e tudo mais, sabe onde é que é o limite, sabe o que vocês podem saber sobre isso e trabalha em cima disso, daí vocês diminuem o fator de erro no que vocês estão achando das coisas. Como eu comentei com o Mário, tem um grande problema que é a própria ilusão do conhecimento, isso é o que mais cega o cara, não é a dúvida, a dúvida é uma lanterna, a dúvida é uma coisa que quando tu sabe o que tu não, quando tu sabe o que tu não sabe ou tu sabe duvidar do que te parece ser estranho, tu começa a produzir conhecimento em cima. Agora, a pressuposição do conhecimento é um grande problema, justamente porque tu gera uma limitação própria do que tu pode completar. Então, na boa, se vocês forem falar assim de ah, quero falar de física quântica, quero falar de de teoria da relatividade, cara, não é só física, não é só tipo, sei lá, dois resuminhos, o que eu recomendei de vídeo é pra vocês entenderem a complexidade do negócio. Tem que também ver a matemática por trás, tem que pegar as contas, tem que ir atrás, cara, não adianta simplesmente tu soltar o assunto sem saber, tá? E aí depois, tu começa a ter problemas em cima disso, e tu perde a tua, digamos assim, credibilidade até no que tu tá falando. Então, boa parte assim dos assuntos que, assim, de ciência e tudo mais, cara, se tiver a fundamentação a priori, não importa o que o cara tá falando, ah, estatisticamente o indivíduo não age. A tua estatística tá errada, meu filho, não adianta jogar isso, tipo, tem algum erro aí, crasso, o primeiro é desconsiderar a praxeologia, mas tem algum erro foda aí que tá impedindo teu pensamento, né? Então, por esse vídeo é isso, eu acho que ficou bem sucinto, então não existe, digamos assim, autoridades científicas, no sentido, tu não tem que reconhecê-las, elas são do consenso científico e científico, não quer dizer que a maioria concorda logo tá errado, não é isso. Só que tu não pode dizer a maioria concorda logo tá certo ou tá certo porque a maioria concorda, não, tipo, se tá certo e a maioria concorda é uma coincidência, não quer dizer que é uma causa, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Tem o barramento de novas teorias, algumas vezes, talvez, tenha pessoas que tenham teorias se são válidas, tu não sabe delas porque elas são barradas, né? Tu teve esse caso aí que eu falei do, acho que era paleontólogo, antropólogo, sei lá, arqueólogo, desgraça toda, o pessoal tava lidando com isso aí e tu tem esse pessoal sendo barrado, tipo, barrado por instituições do Estado. Então, boa parte do que impede o conhecimento científico hoje em dia é o Estado, né? Eu não tenho dúvida se a gente não tivesse o Estado controlando o avanço científico, Controlando no sentido, tentando guiar, a gente não teria um maior conhecimento hoje sobre as coisas, né? Mas, fazer o quê? Vai ter cara que é do establishment, que faz parte disso aí, que provavelmente vai discordar porque a mamamata tá aí, né? Então, tem gente, assim, que provavelmente se um cientista ver isso aí, até teve uma treta entre o Rafael Pirula um tempo atrás, Pirula provavelmente discordaria de mim falando que isso não faz sentido, porque a validação, porque ninguém quer investir em ciência de base, e não sei o quê, isso ninguém quer investir hoje porque o Estado já faz isso, né? Tipo, porque tu vai gastar com uma coisa que já tá de graça sendo estenalizada, né? De graça, entre aspas. Então, e ainda assim tem bastante pesquisa de base. Se tu for parar pra ver, farmácias e tudo mais fazem isso. Ah, mas é pela regulação. Bem, tu não vai querer pegar e tá num sistema de propriedade privada onde se tu matar o teu paciente por um erro desse, tu vai tá ferrado por assassinato, né? Porque assassinato em... Eu acho que seria terceiro grau. É, por aí. É tipo, uma doideira. Então, por esse vídeo é isso. Mais uns comentários, assim, ouvir isso aí, escrever, no final fiquei com preguiça de escrever, resolvi fazer o vídeo. Vamos mandar conteúdo aqui pra galera do Clasinho. E se você gostar do vídeo, por favor, deem like, se inscrevam no canal. Se vocês gostam do conteúdo do canal, pensem em fazer uma doação, ajuda bastante o canal, né? Os links vão estar tudo na descrição. E por esse vídeo é isso. Até mais.